Se não for pra te adorar Para que nasci Se não for pra te servir Que estou aqui Se não quero te adorar Te adorar Senhor, sou aqui Senhor, sou aqui Senhor, sou aqui Senhor, sou aqui Os adoradores do Senhor Deu um grito de alegria Diante do trono, Senhor Quero levar minha oferta de amor Diante do trono, Senhor Quero levar o sacrifício de louvor As minhas mãos, as minhas mãos Quero levantar Tua beleza Então vou declarar Com meus olhos declarar Toda a minha adoração Se não for pra te adorar Se não for pra te adorar Para que nasci Se não for pra te servir Porque eu estou aqui Porque eu estou aqui Se eu quero te adorar Te adorar Senhor, estou aqui Os adoradores do trono, Senhor E quero levar minha oferta de amor Se não for pra te adorar Para que nasci Se não for pra te servir Porque eu estou aqui Se eu quero te adorar Se não for pra te adorar Para que nasci Se não for pra te servir Se não for pra te servir Porque eu estou aqui Te adorar Senhor, estou aqui Estou aqui Se não for pra te adorar Para que nasci Se não for pra te servir Porque eu estou aqui Se não for pra te servir Se não for pra te adorar Anseio te adorar Te adorar, te adorar, te adorar Eu quero te adorar Te adorar, te adorar, Senhor Te adorar, Senhor